Nesta cena, Watanabe está ansiosa para Jiro responder suas mensagens, mas o que ela não sabia é que ele estava na enfermaria com a Shiori. Nessa hora chega a amiga dela e diz que acabou de vir da enfermaria, e que tinha um sapato feminino e outro masculino e a cama estava fazendo barulho. Watanabe recebe uma mensagem de Jiro dizendo que estava na enfermaria, o que deixou Watanabe bem preocupada. À noite ela conversa com Jiro, e acaba dizendo que odeia ele. Nunca deixe a pessoa que ama você sentir insegurança, essa é a lição de hoje. Se inscreva no canal secundário que estará na descrição deste vídeo e continue a assistir vídeos dos melhores animes.